Andinews FM, João Pessoa. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Jornal Band News, João Pessoa, com Cacá Barbosa e Sabrina Barbosa. Jornal Band News, João Pessoa, com Cacá Barbosa e com ela, que não é minha prima, não é minha parente, não é minha esposa, não é da família, mas mora no meu coração, não paga um centavo de aluguel com o que ela quiser dentro desse coração. Sabrina Barbosa, bom dia. Ele resumiu. Resumiu, bom dia, Barbosa. Ou seja, tem a cadeirinha do papai, tem o Puff, tem televisão, tem tudo, tá? Mas aí ele resumiu pra vocês, ouvintes. Muito bem, bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, nossos queridos amigos, ouvintes de todos os dias. Está no ar, a partir de agora, mais um Jornal Band News, FM, João Pessoa, trazendo tudo o que você precisa saber pra ficar bem informado nesta quinta-feira. Em 101,1 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br, nos aplicativos Band Play Rádios Net, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone, no YouTube, com imagens no canal Band News FM, João Pessoa, a partir de agora até às 11 da manhã, as principais notícias de João Pessoa da Paraíba, do Brasil e do mundo, e até de fora dele, vamos que vamos! Band News! A Paraíba vai ser contemplada com 5.123 unidades habitacionais, sendo 2.875 rurais e 2.248 para entidades de movimentos de moradia. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Lula. Para as pessoas do campo, essas residências vão ser construídas em 65 municípios. Já na modalidade entidades, as construções ocorrerão em 19 cidades. A João Pessoa vai ter o maior número de casas, com 602, seguida de Campina Grande, com 208 unidades habitacionais. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda amanhã e sábado aqui na Paraíba. Ele vai participar de diversas atividades políticas e partidárias na região metropolitana de João Pessoa, em especial nas pré-campanhas de Marcelo Queiroga, na capital, e Valber Virgulino, em Cabedelo. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vinda de Bolsonaro está mobilizando toda a direita paraibana para o evento com apoiadores, marcado para amanhã, na Domus Hall. Seguindo com mais um destaque, um ataque hacker derruba o site da Universidade Federal da Paraíba. A ação ocorrida ontem à tarde teria sido realizada por um ex-membro do grupo Anonymous, com o pretexto de chamar atenção para casos de assédio sexual no campus da UFPB. O hacker também seria responsável por invasões a outros sites, como o do governo da Paraíba e, mais recentemente, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. O problema foi corrigido por volta das quatro da tarde de ontem. Uma operação da Polícia Civil deflagrada hoje desarticula um grupo criminoso responsável pela prática de vários homicídios, assaltos e tráfico de drogas no brejo paraibano. Os alvos dos mandados de busca, apreensão e prisão na Operação Vilano são líderes de uma facção criminosa que atuava no município de Arasagi. De acordo com o delegado Walter Brandão, outros suspeitos já haviam sido presos e indiciados por homicídios e roubos, além de serem autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes, que foram apreendidos durante a execução dos mandados de busca domiciliar. Agora a gente fala de esportes, porque o assunto é um paraibano que está voltando aos ringues. Quem traz a informação pra gente é Raíssa Guglielmi. O lutador paraibano Cara de Sapato volta a competir amanhã, após dois anos se recuperando de lesão. O campeão do peso meio pesado de 2021 enfrentará o camaronei Simon Bion em sua reestreia na Professional League Fighters, a PFL, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Pela PFL, o brasileiro tem 15 vitórias em 20 lutas. Já do outro lado do octógono, o adversário acumula 9 vitórias em 12 disputas. Cara de Sapato sofria com o rompimento de um ligamento no joelho desde o início de 2022. No entanto, com o agravamento da lesão, o lutador foi impedido de continuar competindo naquele ano, no qual ele já tinha vencido duas lutas. Além do título da PFL, o lutador conquistou a glória máxima no The Ultimate Fighters, em 2014. Como atleta faixa preta no jiu-jitsu, ele também soma a seus títulos dois mundiais, um brasileiro, um sul-americano e um pan-americano. No ano passado, o Cara de Sapato foi expulso de um reality show devido a uma acusação de importunação sexual contra uma também participante do programa, a mexicana Dania Mendes. Entretanto, a justiça rejeitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mesmo com a rejeição, o caso ainda é passível de recurso. Eu só lembro, Sabrina, da Dania. Ah, sapatito! E era sapatito pra lá, era sapatito pra cá. Não, porque sapatito... Deu mal, né? Esse sapatito deu mal. Aí é como eu falo. Aí sapatito passou a mão na bundita dela, aquela coisa toda, tal, etc. Deu prejuízo. Foi prejuízo? Exatamente. É, não saíram do BBB como deveria, né? Por uma expulsão é a coisa... Saíram pela porta dos fundos, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, o próprio sapato aí conseguiu recuperar a imagem dele. Bom. Diante de tantos discursos que ele teve a oportunidade de fazer a respeito daquele posicionamento. É o famoso aprendeu a lição. Aprendeu e ficou pra os demais, né? Porque ali tem câmara o tempo todo. Tempo todo. E não é só na frente das câmaras, não. Por trás também. Porto na ação é desse jeito. É desse jeito. A mulher quando diz não, é não mesmo. É não que acabou-se. É não, é não. Ele achou que ela tava fazendo charminho e tal. Bom, eu achei que foi um charminho no começo, mas ele exagerou na insistência. Ele exagerou, ele exagerou, ele exagerou. Entendeu? Se ela tava fazendo charminho, fica por ali, deixa depois a coisa, o clima esquentar, né? Porque o primeiro charminho a gente geralmente faz mesmo. Mas aí ele insistiu duas vezes, três vezes, quatro vezes, ficou feio. E aí deixou de ser charminho e passou a ser a sede e por tudo na ação. 9h34 na Paraíba. Bande News Tempo Joanita, bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Sabrina, Alexandre, que já tá aqui com a gente. É ouvinte da Bande News FM, João Pessoa. Vamos falar de tempo, né? Vamos falar do tempo. Você falando aí de BBB, eu aqui completamente por fora, que não acompanha. Não, nem que você não queira, você não deixa de acompanhar o Big Brother, porque tá lá nas redes sociais. É, nas redes sociais, a gente acaba se envolvendo ali um pouquinho. Acaba se envolvendo, acaba vendo ali e tal, exatamente. Vamos lá, falar de tempo, né? Hoje o tempo amanheceu, o céu amanheceu bem nublado aqui em João Pessoa. Quando eu tava vindo trabalhar, eu prestei atenção nisso. Notei também que a temperatura caiu um pouco, né? Neste momento, 29 graus aqui na capital, Paraibana. A previsão é de sol com algumas nuvens. Tem também previsão de chuva, mas rápida, durante o dia e durante a noite. Mínima 24 graus, a máxima 29 graus. Lá em Campina Grande, neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Também há previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista para Campina é de 23, a máxima de 30 graus. Agora a gente fala sobre tábua de marés, que está alta, viu? A maré tá alta neste momento. 2,5, vai permanecer assim por toda manhã. Só vai baixar à tarde. No início da tarde já começa a baixar, vai ficar 0,3. Vai permanecer assim durante toda a tarde e volta a subir somente no início da noite, às 6 horas e 16 minutos, quando fica 2,5. Muito bem. Valeu, Luana Brito, pelas informações do tempo e da temperatura. Agora a gente muda a câmera, muda a trilha. Eu tô com oito mouses aqui na mesa. Muda a câmera, muda a trilha, pra trazer os destaques do portal de notícias mais acessado da Paraíba, o paraíba.com.br. Alexandre Freire tá aqui comigo. Alexandrito, bom dia. Eu tô assim hoje. Bom dia, Cacá, bom dia, Sabrina. Bom dia. Ouvintes da Band News FM 101.1. Eu gosto dessa animação de Alexandre. Pois é, vamos ter que começar o dia animado e trazer notícias pra que o ouvinte Band News e também os leitores do portal paraíba.com.br fique bem informado, sempre aqui no sistema Arapuã de comunicação. Olha só, Cacá, muita movimentação na área policial de ontem pra hoje, aqui na Grande João Pessoa, sobretudo. Ontem, inclusive, na madrugada de hoje, inclusive, um homem foi preso ao desembarcar no aeroporto Castro Pinto, ele que estava num voo que vinha da cidade de São Paulo e, ao desembarcar, foi preso pela polícia militar aqui da Paraíba. Contra ele pesava uma acusação de crime previsto na Lei 2.848, que retrata sobre o crime de molestamento. Após ser preso pelas equipes da Força Regional, o suspeito foi encaminhado para a 6ª Delegacia Distrital em Santa Rita para as diligências de praxe. Olha só, e também um crime bárbaro que foi registrado ontem à noite, lá no bairro Portal do Poço, aqui na vizinha cidade de Cabedelo. É o do carroceiro, é? Exatamente. Eu vi ontem, em vez de ser rico, se não rodar a notícia da TV, realmente, ali, um crime bárbaro ali. Foi. Tinha crescendo dois anos, inclusive. Exatamente, foi assassinado na frente do filho e informações dão conta que os suspeitos pediram para que ele tirasse a criança do colo antes de ser executado. São tempos difíceis que estamos vivendo. É verdade. Infelizmente, temos que... O crime está muito forte, muito alto, viu, aqui na capital. Temos que noticiar fatos dessa natureza. E olha só, ontem também, em Brasília, movimentação na Câmara Federal, tudo isso por conta da votação que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brasão, ele que está sendo apontado como mandante do crime da vereadora Marielle Franco, lá na cidade do Rio de Janeiro. E o recorte aqui para o estado da Paraíba é que o placar registrou dois votos contra a prisão do Chiquinho. foram justamente os deputados o Elton Roberto e Cabo Gilberto, ambos do PL que votaram a favor da soltura, né? Ou seja, contra a prisão do deputado Chiquinho Brasão. E para fechar... Qual é o partido deles? É o Partido Liberal. Tá certo, dá para entender muita coisa. Próximo item. E para fechar nosso giro de notícias, para você que acompanha a Bande News, você pode também conferir no portal paraiba.com.br, que o Brasil já contabiliza mais de 3 milhões de casos de dengue só este ano. Eu vi essa notícia no portal, fiquei impressionada. Gente, como está alto. Só para se ter uma ideia, Sabrina, e Cacá, ouvintes da Bande News, desde o início do ano, já foram registradas 1.256 mortes provenientes da doença aqui no nosso país. Então, essas e outras vocês podem conferir acessando paraiba.com.br. Valeu, Alexandre Freire. Obrigado pelas informações. Alexandre, sempre atualizando o site, deixando o site bem atualizado, paraiba.com.br. É o portal de notícias do sistema Arapuã de Comunicação. 9 e 39. Sabrina, como está tendo incêndio esses dias, né? Exatamente. Eu que o diga, né? Exatamente. Olha, não deu nem 15 dias, você também foi vítima aí de um... Domingo de Páscoa. Exatamente. Muito sério isso, porque aqui, João Pessoa, está tendo muito esse tipo de informação, de notícia, e é preciso ter muito cuidado. Inclusive, o incêndio deixou uma oficina de eletrodomésticos destruída no centro da cidade de Conde, que fica aqui na região metropolitana da nossa capital, e o Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, o fogo já estava se alastrando para um bar que é vizinho da oficina. A tenente Clarice do Corpo de Bombeiros falou com a nossa equipe sobre essa ocorrência. Vamos ouvir. O Corpo de Bombeiros, prontamente, teve a primeira resposta para tomar as posições adequadas para combater esse incêndio, né? As informações que chegaram foi que uma oficina de geladeira estava tomada pelas chamas, né? Os populares informaram a 193, essa informação, e as nossas guarnições se deslocaram ao local. Quando chegamos ao local, as chamas já estavam tomando conta do ambiente, então não é possível dizermos ao certo como começou isso. Com os relatos do próprio proprietário do ambiente e verificando toda a situação, foi um possível curto-circuito, mas não podemos afirmar isso apenas com a perícia. A casa, ao lado da oficina, ela de fato está comprometida. O Corpo de Bombeiros já tomou essa ação, informando para a moradora e o proprietário que se retirassem do ambiente e não adentrassem ao local, em virtude das rachaduras que aconteceram da parede estar em contato direto com a oficina. E uma situação como essa realmente é chamar o Corpo de Bombeiros, não ficar perto. Inclusive, nessa situação, o incêndio não deixou feridos, graças a Deus, apenas danos materiais aqui foram registrados, mas fico alerta. Fico alerta, fico alerta e é importante ter cuidado. Eu, pelo menos, aprendi a lição, eu estou maníaco agora de tomada, de negócio ligado. Mas a gente só sabe quando passa por uma situação dessa, só sabe realmente se providenciar antes a situação, se prevenir, na verdade, antes, quando passa por um susto desse como o Cacá passou. Graças a Deus, só danos materiais também, né? Só danos materiais e o prejuízozinho. Inclusive, sair daqui, eu vou lá na torre e comprar três baldes de tinta lá para pintar o Corpo. Bom, vamos seguir aqui. É, meu amigo, três baldes de tinta. Fui ver o preço da lata de tinta, é 60 conto de 5 litros. E, assim, a parede queimou muito, né, Cacá? Dá para ver ali que ficou, né? Ficou bem pretinho, né? Tem que pintar o quarto inteiro. Ainda bem que foi só o quarto. Só o quarto. Vamos lá, vamos seguir. 9 horas e 41 minutos. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal amplia o direito à licença maternidade de trabalhadoras autônomas. Janiele Azevedo explica para a gente. Vamos lá. Com a decisão do STF, passa a valer a mesma regra que é aplicada às trabalhadoras formais, com carteira assinada cobertas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. De acordo com a advogada Luana Pires, para que as trabalhadoras autônomas tenham o direito à licença maternidade, basta uma única contribuição para a Previdência Social. Antes, era necessário que existissem 10 contribuições mínimas para que fosse deferido um salário maternidade para determinadas seguradas. Quais são elas? As contribuintes individuais, as seguradas facultativas e as seguradas especiais, que são aquelas seguradas rurais, que têm alguma atividade rural. Então, o que ficou decidido nessa decisão? Que a partir de agora, essas seguradas não precisam mais desse número mínimo de 10 contribuições, bastando tão somente uma contribuição para ter direito ao benefício de salário maternidade a partir de então. A advogada explica ainda que a regra também mudou para agricultoras e mulheres que não exercem atividade remunerada, mas contribuem com a Previdência. Existem dois tipos de modalidade de contribuição que esse tipo de profissional pode se enquadrar. As contribuintes individuais, que são aquelas autônomas, e aí a gente enquadra inúmeras profissões, como advogados, médicos, enfim, que contribuem individualmente. E tem aquelas seguradas facultativas, que são aquelas pessoas que estão desempregadas, mas gostariam de ter uma assistência do INSS, e contribuem com a alíquota um pouquinho menor mensalmente. Então, esses dois tipos de segurados, e além delas, as seguradas rurais, têm direito agora a essa nova modalidade. A licença maternidade garante à mulher um afastamento de 120 dias do emprego, sem prejuízo do salário, e pode começar a partir do dia do parto, ou até 28 dias antes, conforme a CLT. Conquista importante, Sabrina Barbosa. Muito, muito mesmo. E lembrando que isso vale não só para aquelas mulheres que não têm realmente uma renda fixa, mas aquelas que fazem contribuição aleatória, ou seja, de forma autônoma, elas conseguem contribuir para o INSS, e ali é tirado essa parte dela para a licença maternidade. Isso é muito positivo. Muito bem. 9 horas e 43 minutos na Paraíba. Vamos falar de eleições, Sabrina? Vamos sim, porque falta menos de um mês para o eleitor regularizar o título e poder votar nas eleições de 2024. As informações é com a repórter da TV Arapuã, Bandi, Thais Aureliano. 2024 é ano de eleição. E para você votar esse ano, tem que estar com o título regularizado. É sobre esse assunto que eu converso agora com a presidente aqui do TR da Paraíba, Agaminil de Dias. Muito obrigada pela sua participação. 8 de maio é o prazo final para organizar todas as pendências com a Justiça Eleitoral, não é isso? 8 de maio é o dia já previsto. Nós fazemos aqui um apelo ao eleitorado da participação, da regularização da sua situação eleitoral. E aí, por exemplo, quem quer tirar um título pela primeira vez? Está com 18 anos, completou agora pouco, também esse é o prazo final. Aquele que está a primeira vez a tirar, se alistar, ele deve procurar o cartório eleitoral para a coleta da biometria. Esse alistamento se estende até 8 de maio. A biometria tem que ser feita de forma presencial? A biometria sempre, de forma presencial. Nós vivemos a exceção quando da pandemia, mas nós estamos agora dentro da regularidade desse processo eleitoral. E aí, quero mudar o domicílio eleitoral. Como é que eu posso fazer isso? Isso também é dentro desse prazo de 8 de maio? Toda a regularização é o 8 de maio. A mudança agora do domicílio eleitoral, ele tem um atendimento universal, basta procurar um cartório eleitoral. Mas esse prazo é interessante que todo o processo eleitoral a gente tem as datas a vivenciar até o dia da eleição. Então, agora o eleitor deve focar nessa regularização da sua capacidade de votar, de agir ativamente no processo eleitoral, no processo democrático. E aí a gente está falando 8 de maio, parece um pouco distante, né? Tem um mês pra frente. O quanto antes o eleitor procurar o serviço, melhor? Evita o congestionamento? É, geralmente a gente sabe que diz 8 de maio, então eu vou esperar um pouquinho pra semana, mas nós fazemos esse apelo, porque é rapidinho, o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. E depois pode acontecer algum motivo ou outro, no mínimo, e com antecedência, a fila, o tempo de espera será menor. E aí, portanto, inclusive tem um passado ali na frente do Senatel, fica aqui no Shopping Tambiá, né? Eu costumo geralmente almoçar ali, no Shopping, e vou dizer uma coisa pra você, cada dia que passa as filas estão aumentando. Exatamente. Cada dia que passa as filas estão aumentando, e a tendência é aumentar ainda mais, né? Mas existe aí essa expectativa aí, da central, de um mutirão ali no espaço cultural? Que vai facilitar muito bem isso. E vale destacar que apenas a solicitação feita pela internet não garante a emissão de título. O pessoal tem que procurar, sim, se cadastrar ali, regularizar a sua situação eleitoral. Que tem que ser presente ao cargo da biometria. Isso, exatamente, a biometria, que é gratuita, que teve gente até perguntando, mas vai pagar alguma coisa? Não, gente, é tudo gratuito, viu? Não fique com essa dúvida, é tudo gratuito, e garante também toda a segurança aí no processo. Muito bem, nove horas e quarenta e seis minutos. Essa semana, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei proibindo fogos de artifício com estampido, com barulho, em todo o território paraibano. A deputada estadual, doutora Paula do Progressistas, que é autora dessa proposta, esteve ontem no programa Arapuam Verdade, da rádio Arapuam FM, conversando com Clilson Júnior, Luiz Torres e Bruno Pereira, falando sobre as motivações pra essa proposta, pra esse projeto de lei. Vamos ouvir um pedaço da entrevista com a doutora Paula. Todas essas crianças portadoras de autismo, crianças, jovens e adultos, eles têm uma sensibilidade muito aguçada com relação ao som. Chegou até uma fono, olha o quanto isso realmente traz transtorno. Ela avaliando a fono, avaliando a mastigação e o quanto tinha crianças autistas que não conseguiam, a mastigação incomodava. E isso trouxe pra ela essa observação que eu achei, assim, muito interessante. E diante desse sofrimento, que é um problema neurológico... Tem casos de lesão grave e até de óbito, né? Em relação ao barulho. É, não, ele leva... é onde você chega a essa agressividade, chega ao ponto da criança entrar em convulsão sucessivas. Irritação, angústia, ansiedade, choro, grito, desespero. É uma coisa desesperadora pra um pai, pra uma mãe, que eu parabenizo essas mães que são realmente merecidas de muito valor por conta do sofrimento de todas essas crianças, não só autistas, mais crianças, todas as crianças excepcionais. Também as questões do idoso, do paciente em leito hospitalar, que já existe. Hoje não se pode mais passar com o carro buzinando em frente ao hospital. Pessoas idosas. E agora tive a grande alegria, o grande prazer do deputado Francisco também, ele colocar também um aditivo aí nessa minha emenda, pra que os animais entrassem nessa questão. Se tem críticas, eu acho que as pessoas não podem fazer críticas dessa forma, sem entender e sem observação, sem ter um entendimento correto pra você fazer críticas. E diante de todo esse sofrimento também dos animais, que às vezes eles ficam correndo, correndo desesperadamente por conta desses fogos de artifício. Então foi uma lei que vai proibir, mas é até 120 decibéis, pra que isso seja suportável, é uma tendência agora, mas é dando um equilíbrio também aos produtores de fogos. E o que a senhora diz ao eleitor agora, que tradicionalmente em Cajazeiro, solta fogos nas eleições? O que a senhora pede aos seus eleitores? Nós não vamos, aqui não tá proibindo de soltar fogos. Eu acredito que todo esse movimento é o embelezamento dos fogos. Os fogos de artifício, ele traz um colorido, que é muito bonito no céu da nossa pátria. É lindíssimo, então isso não vai trazer... O problema é o barulho, né? Agora, isso aí é que realmente traz problema sério pra uma população que é muito alta hoje, diagnosticada, e que não vamos trazer transtorno psicológico, afetivo, funcional, pra uma criança em detrimento a um fogos de artifício, do pipocar desse fogos. Não, os fogos de artifício vão funcionar, e como eu estava contando aqui, os empresários, aquelas indústrias que produzem os fogos de artifício, elas vão continuar com a sua produção. Só até... Nós tinha um prazo de 180 dias, que foi que a gente deu um prazo, deu um... pra que os empresários não tenham prejuízo, porque já tá com sua produção já pronta, já até já vendeu, já repassou para aqueles atravessadores. Eles não tenham nem também o atravessador. Tenha prejuízo, tem o estoque. Nós demos um prazo de nove meses. Então, nove meses tem passado São João, tem passado a eleição, tem passado o ano novo, que é nesse período de festa e de alegria. Mas a alegria vai continuar de fazer o bem pra quem precisa, porque nós não podemos... A humanidade, o nosso pensamento humanitário tem que prevalecer diante da questão econômica e do prazer daqueles que querem o estampido. Bom, tá aí. Um ouvinte, inclusive, ouvinte final de telefone 0727, pergunta se a lei já tá valendo. Falta sanção do governador, falta o governador sancionar, mas pelo que eu entendi da fala da deputada, tem um período de regulamentação da lei. Isso. Um período de adequação da lei. Que é o próprio Ministério Público que pede isso, pra averiguar, inclusive todos os veículos de comunicação estão sendo convocados a divulgar o tempo todo essa lei, pra que as pessoas possam entender como é que ela vai funcionar pra daí, de fato, quando o governador sancionar, todo mundo aí não ter o que dizer a respeito disso, porque vai ter que cumprir. Agora, é bom que se diga, fogos não estão proibidos. Não, é o barulho, né? São os fogos com barulho. Isso, com barulho. Essa é a questão. Tá proibido... Fogo tá permitido, tá autorizado, é tudo muito bonito. É. Eu, particularmente, sou a favor de que tenha fogos de artifício. Sim, sim. O problema é o barulho. Isso, exatamente. Agora, vai ficar mais caro um pouquinho, né? Você sabe que tem essa diferença de preço, o pessoal questionava muito isso. Mas e nós, que somos vendedores, como é que vai ficar a nossa situação? Bom, durante a fabricação, vocês vão ter que realmente se adequar com relação a isso. Se quiserem vender o produto diferenciado, já que agora vai ser aqui no nosso estado, então, pra vender esse produto, vocês têm que se adequar aí a essa situação e colocar mesmo todos os elementos necessários pra que não haja o barulho e conseguir vender. Dos dois lados, vender o que tem barulho e o que não tem barulho. Agora, em ambientes distantes da cidade, que não tenha igrejas, hospitais perto, ou realmente em uma área populacional, você pode só estar assim. Agora, isso vai ficar tão restrito que eu prefiro até dizer aqui, em termos de informação a todo mundo, se adequem à lei. Vendam os produtos do jeito que o governo está dizendo que é pra dizer, que é pra fazer, que é pra vender, do jeito que a lei determina, porque aí ninguém vai ter problema na justiça depois. Simples assim. Nove horas e cinquenta e três minutos. Agora a gente fala um assunto terrível, que é a questão da violência contra a mulher. Um homem de cinquenta e dois anos suspeito de agredir uma mulher com um cacetete em João Pessoa. A violência foi tão grande que a mulher perdeu um olho, dentes e sofreu fraturas no rosto. Quem tem as informações pra gente é Janiel Azevedo. Vamos lá. A prisão aconteceu na tarde de ontem no centro de João Pessoa, onde o suspeito estava trabalhando como lavador de carros. De acordo com a delegada Paula Monalisa, a mulher, de 36 anos, foi severamente agredida com um cacetete de madeira e chegou a perder um dos olhos. Ela foi agredida durante, acredito que muitas horas, durante a noite, chegou a perder os sentidos durante várias vezes. E quando ela acordava, ele novamente começava uma nova sessão de agressões. Tanto que ela chegou a perder um dos olhos, o globo ocular dela teve que ser extraído. Ela também teve ossos da face fraturados, chegou a perder dentes. Então ela foi severamente espancada com um cacetete de madeira por esse cidadão, sem nenhum motivo aparente. Ainda segundo a delegada, as agressões aconteceram no dia 19 de janeiro deste ano, quando a vítima e suspeito se relacionaram. Eles estavam em um relacionamento fortuito, não era um caso assim, um caso muito sério, mas estavam se relacionando. Ele, ao ser preso, nega todas as acusações, disse que não conhece essa moça, que nunca a viu, que nunca se relacionou com a mesma, mas durante todo esse tempo, as equipes de investigação das duas deãs fizeram um trabalho brilhante no sentido de realmente confirmar a pessoa dele como autor desses fatos. O suspeito, de 52 anos, foi encaminhado à carceragem da cidade e da polícia no bairro do Geisel e está à disposição da justiça. Está aí, 9 horas 55 minutos. Ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp 981 15 3331. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos aí da Band News. Eu gostaria que essa lei dos fogos, que faz barulho, se estendesse aos fabricantes e comerciantes de cano de escape de moto barulhento. Porque a lei de trânsito proíbe esse tipo de cano de escape das motos e de carro também. Só que eles são fabricados e comercializados. Então, seria interessante também estender, né? Para ser proibido a fabricação e comercialização no Brasil em todo. Já que é uma lei de trânsito no Brasil, não a lei local aqui da Paraíba ou João Pessoa. Para estender para todo o Brasil é a responsabilidade dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Agora é aquela coisa, o problema do cano de escape não é a fabricação. O problema é que não tem fiscalização, ponto. Isso, exato. Não tem fiscalização. Exato. Já existe lei proibindo o uso, né? Já existe a lei proibindo o uso desse negócio, desse troço. Então, falta o quê? Falta fiscalizar. Inclusive, eu conversei recentemente sobre esse assunto com o Expedito Leite, que é o superintendente da CEMOB aqui de uma pessoa perguntando como é que fica essas apreensões dessas motos que estão com esse cano de escape aí totalmente irregular. E ele falou, só sai do pátio lá da CEMOB quando coloca o original. Se a moto toda tiver original, eles devolvem ali, você paga a multa e volta a circular com ela. Mas ele também diz que é recorrente. Ou seja, aquela mesma pessoa que vai buscar depois volta lá de novo com o mesmo problema, tira o cano de escape porque eles acham que é bonito, entendeu? Eles acham o barulho agradável. O problema é o seguinte, o problema é igual o mosquito da dengue. Eu não entendo. O problema é igual o mosquito da dengue, você mata um, vem outro. É verdade. É verdade. Se não tiver uma punição mais severa, realmente vai ficar isso aí, enfim, o ouvinte está certo. Raul Sexto já cantou isso. Pois é. Nada adianta vir me dedetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque você mata um e vem outro em meu lugar. É assim que funciona, é a música da música. Gostei, vai virar a trilha da dengue. Eu, hein? É igual mosquito, é igual mosca, matou, vem outro, acabou-se. Verdade, infelizmente. Agora, que a fiscalização ainda é falha, ainda é falha. É sim. É sim. De vez em quando a polícia vai aqueles flagras dos rolezinhos, isso, aí acaba apreendendo ali algumas motos, mas infelizmente não é corriqueiramente que isso acontece, né? Então é pontual ali esse tipo de fiscalização, infelizmente. Tem muito motoboy que gosta do escapamento barulhento que chega na casa do povo. Eu não sei por que, me diga. Olha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Para o quê? Para as boyzinhas? Que tipo de boyzinha, Jéssica? Que boyzinha gosta de um barulho desse? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou sugerir, eu vou abrir uma campanha aqui agora. Diga. Vou abrir uma campanha aqui agora. Você pediu sua comidinha no restaurantezinho, seu delivery, né? Sim. Aí o motoboy chega com barulhento, com a moto barulhenta, com o escapamento barulhento na sua porta para entregar a comida. Não receba. É. causou desordem. Você pode saber. Sabe que você pode dizer isso? É. Olha, está causando desordem na minha rua. Está causando desordem na minha rua. Não vou receber, não vou pagar. Pode voltar. É verdade. Acabou-se. Olha, já está dizendo quem é o cara. O cara que vai fazer um trabalho, né? Porque motoboy é um trabalho. Vai fazer um trabalho desse de entrega, né? Que tem que ter toda uma responsabilidade. Já está mostrando que tipo de pessoa ele é com esse tipo de situação numa moto dele, né? Conduta ilegal. Já está dizendo que não é honesto. Para mim, não é. Não é. Não é. Mas a gente participando pelo WhatsApp 981 153331. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria saber também se essa proibição não poderia se estender para o aumento. O aumento de 60% para os vereadores da cidade de Cabedelo. Minha gente. Tudo bem que lá a criminalidade também aumentou em mais de 60%. Mas o aumento salarial e eu não vejo ninguém se revoltando. É sério. Ou eu estou ausente dos comentários com relação a isso. Em um minuto tudo pode mudar, né? Isso? Beijos e bom dia. Obrigado. Adorei esse ouvinte, viu? Agora é porque é um ouvinte... Muito formada. Acho que a gente trouxe isso ou foi ontem ou foi anteontem. Anteontem. E eu disse que é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. É um absurdo. É um tapa na cara de todo mundo. Inclusive, ouvinte, a gente até sugeriu que não votassem nessas pessoas. Que aqueles vereadores, os prefeitos que estão lá concorrendo e que já aumentaram o seu próprio salário, que o pessoal lá do cabelo, não votassem mais nele. Não votassem nesses caras que estão lá. Porque já está dizendo para que vieram, né? Aí já pensou com o próprio Cacá que disse isso. Já pensou no outro dia, dia 1º de janeiro, eles veem... Eita, não vou retornar. No momento que eu aprovei, eu não vou receber. Ia ser um castigo muito bom, né? Mas, infelizmente, o povo gosta desse tipo de situação. Pode observar que a maioria desses vereadores, eles estão lá há 10, 15, 12 anos, quer dizer, 3, 4 mandatos. Infelizmente, se virou um vício. Hoje está um vício na política. A gente se acostumou com aquelas figuras ali e continua. Não pensa no projeto, não pensa na conduta, não pensa o que está fazendo de melhoria para a cidade. Vota porque está no costume de votar. Exatamente. 10 em ponto. Intervalo rapidinho. Deixa eu dar um último ouvinte aqui. Bota. 3, 3, 3, 1. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Cacá, é como um amigo falou aí antes e você acabou de comentar também. Isso é um mosquito da dengue. Morre um, vem outro. Então, a gente tem que acabar com o foco. E, nesse caso, o foco seria os fabricantes desses canos de escapa. Enfim, olha aí. É uma briga de cachorro grande, querido. É, boa sugestão. É uma briga grande, é uma briga grande, envolve outros interesses e aí nossos deputados, nossos senadores que precisam dessa galera. Essa coisa. Esqueça. Não conte com isso. Eu mesmo não conto com isso. Principalmente em época de campanha eleitoral. Conto com isso, não. Não existe nem certo nem errado na campanha eleitoral. Se existe, todo mundo vota. Quem é errado tem o voto e quem é certo também tem o voto. Então, eles que estão buscando votos, eles precisam de voto de todo mundo. Então, eles não vão querer aprovar determinadas leis, não, porque vai ter prejuízo ali no cunho eleitoral deles, infelizmente. Muito bem. 10 horas, 2 minutos, nós vamos para o intervalo e na volta, Sabrina Barbosa, o assunto é futebol. A gente vai conversar daqui a pouco com a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, conversa com a gente já já aqui no estúdio. Única mulher no comando de uma federação, já é um ponto assim que a gente vai começar a entrevista com isso. Exatamente. E claro que ela vai fazer um balanço desse campeonato paraibana que foi um sucesso absoluto. Teve transmissão aqui da Band News FM, teve transmissão da TV Arapuã, cobertura gigantesca do sistema Arapuã. Tudo isso a gente vai conversar com o Michele Ramalho já já aqui na Band News FM. Intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes, dez e dois. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Decisão é aqui na Band News FM, João Pessoa. Quem vai ser o campeão paraibano de dois mil e vinte e quatro? Em Souza, deu zero a zero. Em João Pessoa, quem vencer, levanta a taça e leva o título estadual. E aqui na Band News FM, João Pessoa, a equipe número um da positividade vai levar até você a melhor cobertura, porque aqui a emoção é diferente. Botafogo e Souza, neste sábado a partir das três da tarde no YouTube, pelo canal Band News FM, João Pessoa, e as quatro no dial, em cento e um vírgula um megahertz, direto do Almeidão. Com narração de Lima Solto, comentários do Professor União, reportagens de Wellington Alves e Cacá Barbosa no plantão. Vem nessa com a gente, porque aqui na Band News FM, João Pessoa, no rádio em cento e um vírgula um megahertz, no site, no aplicativo, no YouTube, o futebol também é notícia. Futebol na Band News FM. Oferecimento, Bessa Grill, todo dia, toda hora. Tele, Edifa. e Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos não para. Vem pra Jampa! Dica de saúde, quatro farmácia de manipulação. Essencial para fortalecer pele, cabelos e unhas, o silício é encontrado em fontes naturais, como ardeia e arroz integral. Experimente os suplementos à base de silício orgânico para resultados visíveis e duradouros. Oferecimento, quatro farmácia de manipulação. Oito três nove oito meia zero oito sete cinco cinco dois. Preparamos pra você Inovação e qualidade de vida Tudo personalizando Produtos e atendimento prontos pra te acolher Sua saúde em nossas mãos Quatro farmácia de manipulação Sua saúde em nossas mãos Quatro farmácia de manipulação Atenção, senhores passageiros! Apertem os cintos, as pernas e os braços. Dê uma encolhidinha pra caber na poltrona e tenham todos uma boa viagem. Fuja do aperto! Vai de Guanabara! Viaje com mais conforto e espaço pagando muito menos. São mais de dois mil destinos em todo o Brasil pra você escolher com tranquilidade. Você compra a sua passagem pelo aplicativo, site WhatsApp e ainda parcela em até dez vezes. Pega o Guanabara e vai! Bande News FM Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Jornal Bande News João Pessoa Dez e cinco, Sabrina! Dez horas e cinco minutos, confirmando a hora certa pra vocês. Vamos agora a mais informações aqui no Jornal Bande News FM, João Pessoa. Olha, mais de 140 mil contribuintes paraibanos já prestaram contas à Receita Federal este ano. De acordo com o balanço disponibilizado pelo órgão até ontem, as 141 mil 579 declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, que representam 1,11% do total recebido pela Receita Federal em todo o Brasil. A capital paraibana possui o maior número de declarações enviadas até o momento em todo o estado, com 55 mil 810, seguida de Campina Grande, com 19 mil 341. Olha, a previsão da Receita Federal é de que 453 mil 827 declarações sejam enviadas na Paraíba em 2024 até o dia 31 de maio, que é quando o prazo para a entrega do documento se encerra. Mais um destaque pra você. O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, Conselheiro Nominando Diniz, se reúne hoje com o Tribunal Regional Eleitoral para alinhar questões relacionadas às eleições 2024 em todo o estado. Nominando afirmou que o TCR vai trabalhar pelo fim das contratações por excepcional interesse público, para que, para ele, desequilibram o pleito. O conselheiro também anunciou que o Tribunal vai fiscalizar as medidas eleitorais através de inteligência artificial. Um homem de 19 anos de idade suspeito de cometer dezenas de roubos a entregadores de moto por aplicativo é preso em João Pessoa. De acordo com a polícia, ele faz parte de uma facção criminosa e responde por outros crimes, como homicídios e tráfico de drogas. O delegado Luque Isada, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos em João Pessoa, explicou que os roubos tinham foco em pessoas que trabalham com motos, se aproveitando de pedidos por aplicativos e que, quando os entregadores chegavam, ele roubava não só a moto, mas também o lanche que estava sendo entregue. A segunda vara do Tribunal do Júri da Capital decide que a mulher acusada de matar a filha de um ano a facadas em João Pessoa vai ser levada a Júri Popular. O crime aconteceu em outubro do ano passado, no bairro do Geisel, em João Pessoa. Na ocasião, Eliane Nunes da Silva, de 27 anos, se entregou à polícia e confessou o crime. Data, horário e local do Júri Popular ainda não foram definidos. Destaque do Esporte, Sabrina. Exatamente. Vamos agora falar de futebol? É com Raíssa Guglielmi. O circuito na areia de futebol em 2024 tem início amanhã no município de Cabedelo. Nesta edição, o evento vai contar com nove categorias, mais de R$ 10 mil em premiações e mais de 330 atletas durante quatro dias na Arena Intermares. A competição vai acontecer nos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, ou seja, nas próximas duas sextas e sábados. As divisões para o circuito na areia de futebol serão estreante Misto C no dia 12, Misto B e Série C no dia 13, Misto A e Série B no dia 19 e Série A e B feminina no dia 20. A estrutura do local vai oferecer camarote e open bar espaço adaptado para receber o público pagante. De forma a valorizar o futebol feminino na Paraíba, a organização do evento, outra vez, igualou as premiações das categorias Série A masculina e feminina, premiando em R$ 1,8 mil as primeiras colocações. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 150 e podem ser adquiridos através do site outgo.com.br barra circuito, tracinho na areia. E a gente continua com a trilha de esportes porque o assunto é futebol. Amanhã, não, depois de amanhã, sábado, a gente vai saber quem é o campeão paraibano de 2024. Decisão, Botafogo e Sousa é o segundo jogo. Isso. O primeiro jogo foi 0x0 lá em Sousa e a decisão ficou aqui para João Pessoa. E para fazer um balanço desse campeonato paraibano, que na minha concepção foi um sucesso absoluto, a gente recebe aqui no estúdio com muito orgulho a presidente da Federação Paraibana de Futebol, doutora Michele Ramalho. Doutora Michele, bom dia, satisfação recebê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Cacá. Bom dia, Sabrina. Bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês na Rádio Bande News. Rádio Oeste aqui vem fazendo também um trabalho fantástico na cobertura do campeonato paraibano. Não apenas a rádio, né? Também o Jornal da Bande News. Também todo o sistema da Rede Arapuã. TV Arapuã também cobrindo. A gente transmitiu várias partidas. Fico muito feliz com toda essa cobertura e muito feliz por estarem também junto com a gente nesse projeto de futebol, futebol paraibano e futebol de excelência. Que avaliação dá para fazer desse campeonato paraibano? Que foi um sucesso? Foi. Isso é nítido. Um campeonato que teve dez clubes, integrou o estado inteiro, literalmente, clubes de várias regiões do estado representadas, regiões até do estado que nem estavam representadas. Por exemplo, Cariri teve o Serra Branca, que foi semifinalista, e tantas outras equipes. Qual o balanço que a Presidenta da Federação faz desse campeonato? Olha, o balanço que eu faço é que esse campeonato está sendo um sucesso. Hoje já temos 50 partidas. Vamos nos encaminhar para agora, para a final. E todas foram realmente dignas de satisfação, dignas de... Eu encontro com os torcedores, eles sempre elogiando. Se a gente comparar as competições que nós vamos fazendo durante o decorrer do ano, para trás, olha, de 2018 para hoje, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que esse campeonato foi um dos melhores campeonatos já realizados. É que o nosso trabalho que a gente faz é um trabalho meio de bastidores. A gente, vocês sabem o quanto foi um sucesso. Tivemos duas televisões de TV aberta transmitindo. Então, isso é um sonho. Um sonho que quando a gente iniciou, nós não tínhamos sequer um canal fechado, um YouTube para transmitir. Então, fomos caminhando devagarzinho, cada ano a ano. A gente foi implementando cada uma coisa. Começou com o YouTube, depois uma TV aberta, um jogo em TV aberta, depois os jogos em TV fechada. E nós vamos fechar com chave de ouro agora, essa final, que vamos ter a transmissão de TVs abertas e TV fechadas. E agradeço muito a vocês aqui do Sistema Arapuã por também estar nos ajudando nessa cobertura. Sabrina. Exatamente. Olha, a Federação, ela pensa, a Federação Paraíba no Futebol, ela pensa em toda a logística quando se faz um evento como esse. Eu queria que você descrevesse um pouquinho, porque a gente já está vendo aí que realmente o evento foi um sucesso devido a todo um trabalho de equipe, tudo de, que eu posso dizer assim, conhecimento geral da Paraíba nos pontos em que os jogos estavam sendo sediados. De maneira geral, como é que nós estamos em relação aos estados, na nossa estrutura física, que avaliação você faz desse campeonato já, Michelle? Deixa eu só pedir para o presidente, fale um pouquinho mais pertinho do microfone, para o pessoal ouvir a senhora bem melhor. Certo. Olha, é que quando a gente vai ver o jogo agora da final, às vezes as pessoas não sabem o trabalho que dá, que esse trabalho já se inicia 60 dias antes da competição ser realizada. Quando a gente, lá no Conselho Arbitral, nós começamos a discutir as regras do jogo, como vai ser a competição, se o mínimo coisa, se o cartão amarelo de uma final para a outra vai ser zerado, a transmissão, quem os clubes querem transmitir. Então, assim, 60 dias antes a gente já inicia. Logo após, nós vamos então começar a ver a questão do Ministério Público, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, que são os laudos dos estados. Graças a Deus, esse ano nós tivemos uma tranquilidade, o trabalho foi feito de forma bastante antecipada e o Ministério Público, na pessoa do Dr. Romualdo, foi extremamente solista também à federação em tentar realmente destravar o futebol, não tentar apenas colocar empecilhos. Ele realmente ajudou. O que dá para ajudar, eu acho que a polícia, o Corpo Bombeiro, o Ministério Público, eles vêm fazendo o trabalho de excelência deles. Agora, tem coisas que não dá, né? É. E o pior, realmente, isso é um ponto que precisa ser destacado mesmo, porque todo começo de ano era a Paraíba não tem estádio liberado para jogar. Nossa, verdade. Eu já fazia piada, eu digo, ó, vou pegar o Ctrl-C do ano passado e trazer para esse ano, que era todo ano a mesma coisa. E esse ano realmente me surpreendeu exatamente esse uso do bom senso, né? Principalmente por parte do Ministério Público, né? Mas, enfim. Agora, muita gente acha que terminado o Campeonato Paraibano, quando o campeão sábado levantar a taça de campeão e com a comemoração, acaba o trabalho da federação ali. Mas existem outras competições que vêm pela frente. O que é que vem pela frente ainda para esse ano, presidente? Olha, nós vamos terminar com 51 jogos. Para você ter ideia, o ano passado nós fizemos mais de 400 jogos. Então, ou seja, são 50 jogos aqui para a primeira divisão. Só para a primeira divisão. Nós temos a segunda divisão, a terceira divisão, temos o Sub-15 que já está em andamento, o Sub-17. Tem o feminino. O Sub-20, o feminino. Então, nós temos sete competições aí ainda em andamento e que com o mesmo padrão dessa, com o mesmo padrão do nosso campeonato da primeira divisão, nós fazemos questão da arbitragem que vai para o Sub-15, pessoal de apoio. A gente realmente trata de forma profissional o futebol também amador. A senhora falou exatamente a palavra, que era uma coisa que faltou muito nos últimos anos, que é a questão do profissionalismo do nosso futebol. E a senhora assumiu a federação num momento extremamente delicado, num momento em que o futebol da Paraíba passava por um dos maiores escândalos da sua história, principalmente envolvendo um item muito importante do futebol, que é a arbitragem. Nós tínhamos, né, presidente? A senhora pode até historiar melhor do que eu, mas nós tínhamos uma arbitragem corrompida, corroída pela corrupção. E nesse espaço de tempo que a senhora assumiu a presidência, foi dois mil e... Que ano que a senhora assumiu? A senhora assumiu de dezoito. Dois mil e dezoito pra cá, um avanço tão grande que hoje temos um paraibano, que é o Afro Rocha, na arbitragem nacional. Vai apitar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O que a senhora falasse, presidente? Desse processo de recuperação da credibilidade e do profissionalismo, não só do futebol, mas também da arbitragem. Porque o enfrentamento da crise, ele é super necessário quando você está à frente de um órgão como esse. Então, você superou muito bem essa crise, porque você teve como reagir e, claro, falou sobre todas as coisas que lhe foram perguntadas. Então, dentro dessa linha que o Cacá acabou de mencionar, eu queria que você se posicionasse a respeito disso. Como foi enfrentar essas crises, esses parâmetros, digamos, negativos que houveram dentro da federação e que isso não respingou, por exemplo, no campeonato que a gente está vendo hoje, que realmente, graças a Deus, tem dado tão certo? Olha, se eu dissesse que foi fácil, eu estaria mentindo, foi bastante difícil. Realmente, eu entrei no meio de um furacão. São registros do passado que eu não gosto nem de falar para não reativar os fantasmas tão ruins que a Paraíba passou. Mas faz parte da nossa história, a gente tem que falar. E foi um momento, realmente, de escolha. E eu entrei em 2018, no final de 2018, já pegando a competição, dois meses depois, que era a competição de 2019, com, realmente, uma arbitragem, digamos que, toda suspeita. Então, eu optei naquele... Inclusive, a competição foi toda de árbitro de fora naquele ano. Naquele momento, foi uma decisão bastante dura, fui bastante criticada por alguns atos, porque, por conta de alguns, todos acabaram pagando, mas eu não tinha como, eu estava apenas entrando em terra arrasada e eu optei por fazer, realmente, arbitragem toda de fora, toda a competição. E, no primeiro dia de janeiro, dia 1º de janeiro, nós iniciamos com a escola de arbitragem, uma escola nova de formação e captação de novos atos. E passamos um ano trabalhando nessa escola. E, no segundo campeonato, já começamos a colocar também esses atos que foram formados, mas de ainda uma forma, eu diria que ainda muito devagar. Nós ainda continuamos dando preferência à arbitragem de fora, no segundo ano, mas fizemos de forma mista. No terceiro ano, já, nossos atos estavam mais robustos, então, nós já investimos e já colocamos. E aí foi quando veio a coincidência também que a CBF, que, nesse primeiro momento, em 2018, também estava, tinha cancelado toda a nossa arbitragem. Nossa arbitragem não estava apitando em nenhum campeonato nacional. E, aos poucos, quando a gente foi formando esses atos, foi colocando de forma tímida. Um ato na Série D, aí depois colocava um na Copa do Nordeste, e aí fomos, avançamos para a Série C. Depois fomos, o ano passado, para a Série B. E, com muita satisfação, hoje eu anuncio que ontem o árbitro Afro Rocha, ele foi convidado, ele irá apitar pelo campeonato da Série A no jogo do Corinthians. E isso é uma enorme satisfação, a gente vê que é um trabalho que a gente vem fazendo. É Corinthians e Atlético Mineiro, né? Vai ser onde esse jogo? Vai ser lá na Neoquímica? Na Neoquímica. Vai ser um jogo da transmissão da Bande News FM, desse fim de semana, inclusive. Sim, e é muita satisfação, assim, para a gente. Eu chego até a me arrepiar quando a gente vê, porque a arbitragem é nosso time, a gente não pode deixar. Quando a gente entra ali na final do Paraibano, ninguém vai ver a organização que a gente está fazendo no campeonato, não. O torcedor está olhando ali, o árbitro, se o árbitro vai ruim, ele xinga logo a federação. É verdade. Então, nosso time é a arbitragem, então nós temos que ter uma arbitragem de excelência, assim como o Botafogo tem os jogadores de excelência, o Souza tem os jogadores de excelência. Então, graças a Deus, a gente está caminhando para o rumo que é o que eu desejo, que é teatro FIFA. E essa relação, Federação Paraibana, CBF, como é que está hoje? Como é que foi construída desde esse momento que você acabou de descrever até agora? Os diálogos que sempre antecedem quando se tem uma partida importante, um campeonato importante. Como é que é esse diálogo hoje, Michele? Olha, eu diria que nós não estaríamos nesse patamar se não tivéssemos a ajuda da CBF e que foi muito importante também no primeiro momento. Eles chegaram juntos, eles, em cada setor da federação, seja no setor de arbitragem, de financeiro, de competições, ele mandou um diretor dele aqui para fazer uma reestruturação. Então, se eu dissesse que era mérito 100% meu, estaria mentindo, foi justamente o mérito em querer aprender com eles. E assim eu fiz. O Ctrl-C, Ctrl-V, eles me ensinaram e hoje a gente está nesse patamar também, graças também à grande ajuda que a CBF deu no primeiro momento e vem dando ao decorrer do tempo. Nós vemos que agora, de última hora, a federação solicitou que viesse o VAR para cá, para as finais, e de prontidão, o CNM foi bastante rápido, ele já encaminhou e, graças a Deus, hoje e daqui a pouco vocês vão saber quem vão ser os atos que vão apitar agora nessa final. Presidente, esse profissionalismo, essa guinada, essa virada de 180 graus, o pessoal fala guinada de 360, mas 360 volta para o mesmo canto, né? É guinada de 180. É verdade. Não é? Vai ser frase minha agora, viu? Não, o pessoal diz que... Não, é, porque o pessoal diz, ah, essa guinada de 360, não, 360 voltou para o mesmo canto. É verdade. É guinada de 180 graus. Essa guinada de 180 graus também atraiu a atenção dos empresários, dos patrocinadores. Hoje o Campeonato Paraibã tem o seu patrocínio, tem o seu name rights e patrocina até a arbitragem, não é, presidente? É, foi mais uma coisa que também no início, quando a gente olha para trás, foi também um grande desafio, não só a arbitragem, foi a questão do patrocínio, porque não se faz futebol sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro para dar cada vez mais brilho ao espetáculo. E no primeiro momento a gente não tinha nenhum patrocinador, como eu já falei antes, tinha patrocinadores que chegavam a dizer, não, eu até patrocino, agora eu não quero o meu nome que apareça no campo. Então, no primeiro momento foi muito difícil. No primeiro campeonato não tivemos nenhum patrocinador. A gente dava de graça e as pessoas não queriam colocar a marca. Eu cheguei a pensar, olha, bota aqui a marca só para o ano que vem ter uma concorrência, mas ninguém teve interesse. No segundo ano também foi muito difícil. No terceiro ano a gente já conseguiu o patrocinador. e com muita satisfação eu digo que esse ano nós tivemos briga por patrocinadores. A gente já não tinha espaço para colocar o patrocínio. E 2025 também a gente já, mal começou, né, que a gente está em 2024. Mal terminamos a competição 2024. Mal terminamos, mas eles já estão querendo. Não, o NEME o ano que vem vai ser quem vai transmitir. Também já temos também disputa de transmissão também. Isso é muito bacana, porque isso é visibilidade e dando patrocínio é o que se faz o futebol. É crescimento, né? E você falou aí uma coisa muito importante que é um show, que é um espetáculo, é o que todos nós queremos ver. Falando um pouquinho nessa parte da tecnologia, dos avanços, do que tem de contribuição e de investimento sobre isso, como é que nós estamos? Olha, a gente ainda está longe de chegar ao patamar que nós desejaríamos, mas já avançamos muito. Uma prova dessa é ter no estado do Souza, no estado do Capina Grande, daqui de João Pessoa, a tecnologia nós proporcionamos para receber o VAR. Não é tão simples, chegou e instala o VAR. A gente tem que ter uma sala especializada, o ar-condicionado tem que ser especializado para o VAR para não esquentar as máquinas, para que não dê pano. Então, assim, começando pelo espetáculo, então não é uma coisa tão simples. Então, nós temos também súmula eletrônica, a questão da informatização da federação, visto que quando a gente entrou era máquina de escrever, eram tabelas feitas manuais, e esse registro de grande parte do passado a gente sequer tem. Então, hoje, tudo que é feito na federação é digitalizado, é guardado para posterior, justamente para a gente começar uma história do futebol. E também uma coisa muito importante é a questão dos clubes amadores, que antes eles tinham jogadores, as pessoas perguntam, nossa, nunca revelaram no passado os jogadores? O pior é que muitos jogadores já saíram daqui, mas não foram revelados, porque esses jogadores nunca tiveram registrados na federação. Olha só. Então, hoje, os clubes amadores, eles têm essa consciência e sabem que se tiver, se for revelado, vai existir o princípio de solidariedade. Não tem um clube amador que não saiba registrar, hoje, os seus jogadores no BIDA. A gente fez cursos, a gente orienta, a gente informatiza, a gente faz, justamente, uma ligação desde o amador à federação e refletindo para a CBF, para que hoje o clube seja de onde foi, inclusive, no sub-17, que a gente teve agora, nesse mês, não foi esse mês passado, o clube do Sabugi, lá de Santa Luzia, eu tinha dado a notícia, a gente estava no meio da reunião, a CBF me mandou a notícia, que tinha acabado de ser revelado um jogador do Sabugi e que estava sendo registrado já que ele ia receber o princípio de solidariedade. E foi justamente numa competição do ano passado que a gente tinha feito esse registro. Então, isso é muito importante para os clubes, isso é uma coisa que não tinha e a gente, agora, a partir da nossa gestão, a gente conseguiu implementar e conscientizar os clubes amadores a importância que é de se estar jogando, nem que seja começou ali a brincar, está jogando, registra esse jogador, vai que esse jogador aí é um fenômeno, ele desponta, você perdeu o seu princípio de solidariedade. Então, graças a Deus, a nossa tecnologia ainda tem muito que melhorar, mas já melhorou bastante. São 10 horas e 24 minutos, eu preciso ir para o intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para o presidente da Federação Paraibana de Futebol. A gente sabe que o futebol é um esporte machista. Isso. Você não é a primeira mulher a presidir uma federação de futebol, mas você é a única que preside, creio eu, dos 27 estados da federação. Como é lidar com machismo? Como é para Michele Ramalho lidar com machismo, lidar com coisas do tipo, ah, é porque é mulher, é porque é isso, é porque é aquilo, aquelas coisas que devem aparecer, eu tenho certeza que você deve ter ouvido um monte de barbaridade por aí. Como é lidar com isso dentro do futebol, dentro de um ambiente que é extremamente machista? A senhora responde já já aqui na Band News FM. Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, é a nossa entrevistada aqui na Band News. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Decisão é aqui na Band News FM, João Pessoa. Quem vai ser o campeão paraibano de 2024? Em Souza, deu zero a zero. Em João Pessoa, quem vencer, levanta a taça e leva o título estadual. E aqui na Band News FM, João Pessoa, a equipe número um da positividade vai levar até você a melhor cobertura, porque aqui a emoção é diferente. Botafogo e Souza, neste sábado, a partir das três da tarde no YouTube, pelo canal Band News FM, João Pessoa, e as quatro no dial, em cento e um vírgula um megahertz, direto do Almeidão. Com narração de Lima Solto, comentários do Professor União, reportagens de Wellington Alves e Cacá Barbosa no plantão. Vem nessa com a gente, porque aqui na Band News FM, João Pessoa, no rádio em cento e um vírgula um megahertz, no site, no aplicativo, no YouTube, o futebol também é notícia. Futebol na Band News FM. Oferecimento Pessa Grill, todo dia, toda hora. Tele, é de fibra, é da Paraíba. E Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos não para, vem pra Jampa. Pra cuidar do seu olhar, centro de tratamento da visão, aqui tem, equipe médica capacitada, exame cirurgia, com tecnologia de ponta, a saúde dos seus olhos é o que conta, centro de tratamento da visão, fecha bem, vem cuidar, vem trocar, o melhor da vida começa a olhar. Telefone 2107-6262, agende pelo WhatsApp, 9626-1444, Praça da Independência, número 35, responsável do Proxanete Ponte Negro, CRM 1040. Vem realizar seu sonho, a Jampa vai te ajudar, na Jampa Imobiliária, venha conquistar o seu lar, faça como eu, pare de pagar aluguel, e vem morar no que é seu. Vem pra Jampa, com sonhos não se brinca, vem pra fábrica de sonhos, vem pra Jampa Imobiliária, siga o nosso Instagram, Jampa Imobiliária, vem pra fábrica de sonhos, vem pra Jampa. Aqui a gente tem qualidade, aqui o nosso bolso economiza de verdade, pra onde a gente olha, tem novidade, conforto, atendimento, fique à vontade. Vem, 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 que tá barato, na rede menor preço, de supermercados. Vem, 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 que tá barato, na rede menor preço, de supermercados. Cinco grandes lojas, repletas de variedades, vem, 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 que tá barato, rede menor preço, vem, que tá barato. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve, Jornal Band News, João Pessoa. 10 horas, 28 minutos, a trilha é diferente, porque o assunto é futebol, estamos recebendo aqui no estúdio da Band News FM, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho. Presidente, eu perguntei no bloco passado, deixei a pergunta no bloco passado, hoje eu repeti a pergunta, que é justamente sobre a questão do machismo, que o futebol é um esporte machista, o futebol é um esporte machista, a senhora não é a primeira, mas é a única mulher a presidir uma federação estadual de futebol. E como é lidar com o machismo? Como é lidar com as piadinhas? Como é lidar com o preconceito em um ambiente que é extremamente machista, presidente? Olha, Cacá, eu confesso que eu escuto muito isso, um ambiente altamente machista, mas a meu ver é um ambiente realmente altamente masculino, eu até estaria sendo contraditória do que eu penso e do que eu sempre falo, que é convidando sempre mulheres para ocuparem cargos e espaços no futebol, porque tem espaço para elas, e eu sempre estou, em todas as minhas palestras e entrevistas, eu sempre estou convidando as mulheres, a gente vê que hoje nós temos diversas dirigentes já aqui na Paraíba de futebol, tivemos uma grata surpresa, que foi, acho que foi do ano passado, retrasado, a final da segunda divisão, eram duas presidentes mulheres, e a árbitra que estava habitando também era mulher, e é o presidente também da Federação Mulher, então eu disse, nossa, que coisa boa. Que evolução. Que evolução, está havendo tantas mulheres, então eu quero desde já também desmistificar um pouco essa questão do ambiente machista, porque isso acaba afastando as mulheres do futebol. Faz sentido. E é um ambiente realmente, predominantemente sempre masculino, mas eu entendo que a mulher, ela sabendo se impor, ela ocupa o seu espaço. Comigo especificamente, eu nunca fui vítima de machismo, mas já vi árbitras mulheres sendo vítimas, e fui, me posicionei, defendi, inclusive o jogador foi afachado de antemão, justamente por essas piadinhas, então eu acho que é uma questão de posição. Eu lembro desse episódio. É uma questão de posição, as mulheres têm que entrar primeiramente, enfrentar e se posicionar, que o ambiente, ele começa a ser um ambiente agradável. Tenho um carinho enorme dos dirigentes, que são homens, e também dos colegas, também presidência de federação, presidente do CBF, FIFA. Então é um ambiente que eu me sinto extremamente confortável. E esse posicionamento foi o que levou você a estar no lugar que você está hoje. Me conta um pouquinho, de forma resumida, como foi essa sua história de chegar à Federação Paraibana de Futebol, o que você encontrou ali de posicionamento que teve que ter para tomar essa decisão de ficar à frente de um órgão tão importante como esse, e claro, respaldando no que você acabou de falar, que é um cenário mais masculino. É, olha, eu morava em Sergipe, eu já voltei aqui para Paraíba, eu diria que já um pouco mais velha, com 33 anos, para iniciar a minha carreira, mas iniciei, foi muito rápido. Iniciei advogando para clubes aqui de futebol, e ensaiei advogar também para a Federação, e logo fui contratada pela CBF, e da CBF surgiu uma vaga de auditora do STJD, que a Paraíba nunca tinha ocupado, e muito menos mulher. Então, eu procurei justamente alcançar essa vaga, e dessa vaga, na época, teve aqui a Operação Cartola, e aí teve a intervenção, inclusive um colega do STJD veio fazer a intervenção, os dois colegas, né, que hoje é o desembargador Flávio Bozo, ele se tornou desembargador federal, e também o João Bozo, que também fizeram excelentes trabalhos, e foi aí onde os clubes tiveram a curiosidade, a dizer, poxa, tem pessoas aí do STJD, que estão fazendo um bom trabalho, e quando viram isso, e nós temos uma do STJD, e aí veio o interesse, veio a curiosidade, e o convite dos clubes para comigo, para eu me candidatar à presidência da Federação, e que foi uma eleição bastante difícil, visto que tínhamos um grande candidato, que Deus o tenha, que era o Eduardo, que ele era, com certeza também teria feito um grande trabalho pela Federação, mas foi assim, foi isso, e aí estamos no segundo mandato, já foi bem mais fácil, tínhamos 57 clubes, apenas um não votou, teve a abstenção, porque ele não foi, mas tivemos unanimidade, os 56 clubes foram, os 56 votaram. Para encerrar, presidente, 10h34, para a gente finalizar essa entrevista, minha pergunta é, o que é que está planejando, o que é que passa na cabeça do Michele Ramalho, de ideias, de projetos, de planejamento, para o Campeonato Paraibano de 2025, aí eu vou citar dois exemplos, duas questões, aí fica à vontade. E deixa só para... Teremos, teremos VAR, no ano que vem, no jogo, segundo, teremos mais times disputando o Campeonato Paraibano, fica à vontade. Olha, mais times não, mais times não, visto que nós, nós fechamos em 10 times, e esse é uma vontade já expressada entre os times da primeira divisão, a gente já... 10 times é uma quantidade boa. É uma quantidade boa, nós tentamos ver se eles queriam, se era do interesse deles que fosse 12, para mudar, inclusive a forma de competição, e eles foram, antes de dizer que não, e um dos traços da nossa gestão é justamente agir de forma democrática, e dar espaço aos clubes, e quem decide no final são eles. Perfeito, é. A gente não pode impor o ela baixo, porque senão aí não dá certo, mas então já é vontade deles. O VAR, nós sempre vamos atrás, sempre vamos conseguir o VAR, é muito importante nessa final, é a cereja do bolo, é um brilhante a mais, faz parte do grande espetáculo, e a ideia também é continuar investindo cada vez mais na arbitragem, não só o Afro, mas também os outros atos, a Ruthiana também, ocupar espaço. Ruthiana, se não me engano, é comebol, né? É árbitro, fez o curso da Comebol, né? Ela fez o curso, fez o curso da FIFA também, então nosso projeto é colocar um árbitro ou uma árbitra na FIFA, a gente está tentando, como eu disse, procurar mais patrocinadores, aumentar o valor do patrocínio para a gente e para os clubes, como volto a dizer, não se faz futebol sem dinheiro, então quanto mais a federação ganhar, quanto mais os clubes ganharem, mais o futebol da Paraíba vai ganhar. Eu ia finalizar, mas Sabrina queria engatar uma última aí. Não, era justamente isso, você fez a pergunta do ouvinte, estavam querendo saber aqui se ia ter o VAR no campeonato do próximo ano, e estou recebendo aqui uma mensagem do nosso querido advogado, doutor Cheyne Asfora, mandando um recadinho para você, dizendo que é um orgulho para a Paraíba termos a competente Michelle Ramalho presidindo a Federação Paraíba Nantes de Futebol e pelo seu trabalho e dedicação que se tornou referência em todo o Brasil e ela também nos orgulha como conselheira federal da OAB Nacional, ele está ouvindo nosso programa. Doutor Cheyne Asfora, nos ouvindo. Cheyne é suspeito, né? Cheyne é suspeito, porque eu sou fã dele, ele realmente é um grande e o melhor advogado criminalista aqui da Paraíba, eu digo com muita tranquilidade, ele sabe disso, porque eu inclusive indico, eu não faço direito criminal, eu indico sempre ele para alguns clientes, então ele é suspeito em falar alguma coisa, mas um grande abraço para a Cheyne e um abraço também para todos os ouvintes. Conversamos, portanto, com a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michelle Ramalho. Presidente, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, parabéns pela organização do Campeonato Paraibano, lembrar que anos atrás nós tivemos gente marcando o jogo para 31 de fevereiro, você veja o nível de desorganização que era, me permita fazer essa divisão, eu acredito hoje que o futebol paraibano é a MDM, antes de Michelle e depois de Michelle. Não, mas isso é importante você pontuar assim, não dá para negar, não dá para negar isso, não dá para negar isso. Olha, a organização, a paciência, a forma como ela se desenvolve ali dentro de todos os parâmetros, porque é bem complicado, a gente sabe que é um cenário complicado. É muito importante, porque inclusive o presidente do sistema de vocês, João Gregório, a primeira pergunta, quando ele demonstrou interesse em transmitir em TV aberta, ele disse, Michelle, só uma pergunta, essas datas vão ser fixas, os horários, ou vocês vão ficar mudando, mudando, tem data, porque a nossa grade da TV, a gente precisa reservar, a gente precisa se programar, se planejar, então todo o planejamento da federação reflete em tudo, reflete na TV, na visibilidade que a TV dá para os jogadores, na credibilidade para o patrocínio, então é como eu disse, é uma cadeia alimentar, é um efeito dominó. Mas o que eu falei, a série teve um campeonato aí, teve um ano aí, virou piada, marcaram o jogo para 31 de fevereiro, é brincadeira o negócio desse, né? Mas presidente, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, sucesso, e até uma próxima oportunidade, as portas estão sempre abertas. Exatamente, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Karina, obrigada, Cacá, é um prazer, eu estou sempre à disposição aqui de vocês, e espero vocês lá na nossa grande final, fazendo tanto a transmissão de rádio também, como de TV. Vamos embora. Com certeza, sábado eu vou estar aqui fazendo o plantão esportivo, trazendo aí, acompanhando, participando da transmissão do Campeonato Paraibano. Obrigado, presidente, um abraço. Obrigada, 10h37, intervalo, voltamos já já. Bande News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Decisão é aqui, na Bande News FM, João Pessoa, quem vai ser o campeão paraibano de 2024. Em Souza, deu 0 a 0. Em João Pessoa, quem vencer, levanta a taça e leva o título estadual. E aqui, na Bande News FM, João Pessoa, a equipe número 1 da positividade vai levar até você a melhor cobertura, porque aqui, a emoção é diferente. Botafogo e Souza, neste sábado, a partir das 3 da tarde, no YouTube, pelo canal Bande News FM, João Pessoa, e às 4, no Dial, em 101,1 MHz, direto do Almeidão. Com narração de Lima Solto, comentários do Professor União, reportagens de Wellington Alves e Cacá Barbosa, no plantão. Vem nessa com a gente, porque aqui, na Bande News FM, João Pessoa, no rádio, em 101,1 MHz, no site, no aplicativo, no YouTube, o futebol também é notícia. Futebol na Bande News FM. Oferecimento, Peça Grill, todo dia, toda hora. Tele, é de fibra, é da Paraíba. E Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos não para, vem pra Jampa. Olha o novo aí. Venha sentir a diferença que tudo você vai encontrar, padaria, açougue e frios, forte, frutil, achonete, num só lugar. Olha o novo aí. Novo Atacarejo, o jeito novo de comprar barato, qualidade de supermercado, com prensinho de atacado. Novo Atacarejo, o melhor disparado. Embarque nessa novidade da Guanabara. Agora você viaja para Brasília e Goiânia, nos novos Double Deck com serviços leito e semi-leito. Desfrute de uma viagem com mais conforto, com poltronas com amplo espaço e inclinação, fileira individual, Wi-Fi, USB e diversos diferenciais. Compre sua passagem com toda a praticidade, pelo site, aplicativo ou agência. E o melhor, parcele em até 10 vezes sem juros. Vá com quem você conhece e confia. Vai de Guanabara, a única eleita duas vezes a melhor empresa de transporte rodoviário do Brasil. Bora Cê, Bora meu irmão, E a pãozinha da cachoeira, Eu tô na matuta, meu compadre, Sou enrolo. Tô na matuta, E o viroque vai rolar, A festa é louca, Revoada, Vista Luz. E traz o copo que o bicho vai pegar, A noite é nossa, Terça é com essa de matuta. E matuteiro eu sou, Eu sou, Eu sou, É a mais gostosa, Matuta é o meu amor, E matuteiro eu sou, Eu sou, Eu sou, É a mais gostosa, Matuta é o meu amor, E o gabão dele, Eu tô na matuta, Eu vou com moderação. Band News FM, Em um segundo, Tudo Pode Mudar. Você ouve, Jornal Band News, João Pessoa. 10 horas 40, 10 e 41 na verdade, Antes dos destaques, Deixa eu abraçar aqui, Ednei Oliveira, Nosso colega do sistema Arapuã, Da Rádio Arapuã, E ele é o homem que toma conta, Dos programas jornalísticos da Arapuã, Está aniversariando hoje, Nossa Ednei. Parabéns Ednei, Que Deus lhe abençoe, Saúde, Pai, Sucesso, Deus te abençoe, Te proteja, Te ilumine sempre, Cara bacana Ednei, Cara do bem, Paciência tem aí, Viu? Mas pelo amor de Deus, Para lidar com isso, Tem que ter, O que você quis dizer com isso, Amigo? Tem que ter, Não, A turma lá, Os meninos lá da Arapuã São bem calmos, São, Exatamente, Ednei tem uma paciência de jogo, Querido, Para lidar com toda a situação, Ele dá um drible, Vou bater por baixo, Pois é, Ednei, Saúde, Viu, Parabéns, Deus lhe abençoe, Continue com essa paciência, Viu? Continue, Continue sendo paciente, Que você vai chegar lá, Não, Mas quem tem, Quem tem uma companheira, Uma parceira como o Dayana, Realmente, É um caba, Um caba tem que, Um caba tem que, Ter sorte na vida, Um caba de sorte, Um caba abençoado por Deus, E o resto é bobagem, É verdade, Valeu Ednei, Abraço pra você, Vamos seguindo aqui com os destaques, O Tribunal de Contas da União acata recurso da ex-prefeita Sara Cabral, E a torna elegível para disputar a Prefeitura de Bahia na Grande João Pessoa, Vai pegar é fogo, A Sara havia sido condenada pelo próprio TCU em 2018, Por suposto irregularidade em convênio entre a Prefeitura de Bahia, E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, E estava ineligível até 2026, No entanto, O relator substituto do TCU, Benjamin Zinler, Reconheceu a prescrição punitiva da condenação, E Sara está habilitada para participar do pleito de 2024, E tirar um pouquinho do sossego da Prefeita Fofinha. E revira a volta, Vai dar o que falar, viu? Olha, O Governo do Estado divulgou o edital do processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes do projeto Preservação da Memória, E difusão educativa, cultural e científica do acervo da Fundação Casa de José Américo, As inscrições começam hoje e vão até a próxima segunda-feira. De acordo com o edital, Estão previstas duas vagas para a área de informática e uma para a área de música, Ambas com carga horária de 20 horas semanais. Os detalhes do edital podem ser conferidos no site fapesc.rpp.br.editais. Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, A Prefeitura, A Prefeitura de uma pessoa segue convocando a população, Que faz parte dos grupos prioritários a receber a vacina contra a influência. Na oportunidade, as pessoas podem aproveitar para atualizar o cartão de vacinação com algum outro imunizante que pode estar atrasado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, As doses contra a influência podem ser administradas juntamente com as vacinas contra a Covid-19 Ou com qualquer outra que faz parte do calendário de rotina a partir dos seis meses de idade. Um homem é assassinado a tiros dentro de casa em Católia do Rocha, no sertão paraibano. O crime aconteceu ontem à tarde e a vítima foi identificada com Edmilson Vieira de Melo, de 56 anos. A motivação e a autoria do crime ainda não foram descobertos. A Polícia Civil investiga o caso. E agora a gente fala de esportes porque o 13 anuncia a contratação de Vaguinho Dias como treinador do clube. Natural de Sumaré, em São Paulo, o técnico de 60 anos. Tem passagens por clubes como Guarani, Inter de Lages, Atlético, Tubarão, Criciúma, Brusque, América de Natal, União Barbarense, Veloclube, Marcílio Dias, entre outros. Vaguinho chega para comandar o Galo da Borborema na disputa da Série C do Campeonato, da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele deve desembarcar em Campina Grande nos próximos dias, assumindo o comando técnico da equipe galista na próxima segunda-feira. 10h45 na Paraíba. Papo Nobre com Daniel Nobre E no Papo Nobre de hoje, eu continuo conversando com o médico e CEO do grupo Núcleo Vigor, doutor Uquias Rocha. Doutor Uquias, que papel cumprem o sono e o descanso adequados no desempenho e na tomada de decisões dos líderes empresariais? Bem, Daniel, quando a gente tem uma empresa, quando o expediente acaba, começa o que? O processo de limpeza, o processo de faxina, o processo de organização, de preparação para o turno do dia seguinte. Então, uma empresa para ter um bom desempenho tem que ter uma boa organização. Então, se essa empresa fica 24 horas e não tem esse preparo, pode ter certeza que a qualidade do serviço que ela está entregando não é boa. Da mesma forma, é nosso corpo. Nosso corpo é uma empresa. Por quê? Porque ela depende da geração de hormônios. Ela depende de um processo de desintoxicação. Você entra em contato com fungos, com vírus, com bactérias, com toxinas. E é exatamente nesse momento onde ele tem a maior capacidade de se regenerar, de se preparar para o expediente do dia seguinte. Então, aquele paciente que não dorme bem, ele não produz os hormônios bem, inclusive um dos neurotransmissores, que é a serotonina, que lhe dá a paciência, que lhe dá a tolerância. No outro dia você está irritado, toma mais decisão porque não dormiu bem, falta de energia. Como é que você, sem energia, chega para motivar o seu funcionário? Não tem como. Então, eu digo, um paciente que não está dormindo entre 7 a 9 horas, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele não está tendo um sono adequado. Claro, se você dorme 6 horas, mas é um sono reparador, que você levanta bem, que é aquela rotina sua do dia a dia, então não há problema. Porque existem, sim, também trabalhos mostrando que quem tem um sono de alta profundidade, um sono reparador, 6 horas também é o suficiente. Mas entre 7 a 9 é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Obrigado, doutor Ilquias Rocha, médico e CEO do Grupo Núcleo Vigor. Amanhã a gente continua a nossa conversa aqui no Papo Nobre, pela Bande News FM João Pessoa 101.1. Até lá! Cinemando com Jamari Nogueira Olha essa trilha, se liga aí. Quem está chegando, Cacá? É o nosso Jamari Nogueira para falar de Kung Fu Panda. É o filme, é o tema de Kung Fu, que na verdade essa nem é a música original do filme, naturalmente. Mas isso é uma reclamação de um sucesso dos anos 70, chamado Kung Fu Fighting, de um cara chamado Carl Douglas. Jamari Nogueira, bom dia! Bom dia, professor! Muito bom dia, Cacá. Muito bom dia, ouvinte Pan News. Tá rápido no gatilho, viu? Ô cabra rápido no gatilho. Mas não tem, tem boquinha comigo não, amigo, velho. Ei, muito massa essa trilha, viu? É arretado. Eu vou achar original aqui. Mas vamos falar de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 4 já, né? É, olha só. Você quer bem rapidinho ou quer explicadinho? Meio termo. Meio boca, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar bem rapidinho. A gente tem uns três minutos que já vem Luiz Torres aí. É, vamos lá. Vamos embora. Cacá, normalmente no almoço você prepara seu prato como? Preocupado com o verguinho, com legumes, com verdura? Não, não, não. Não, não. E é com o que, Cacá? Com a fritura do dia? Eu boto feijão, arroz, pedacinho de carne, tá resolvido o problema. Maravilha. Mas de maneira geral, a gente vive num mundo tão apressado que às vezes você faz um fast food, não é verdade? Isso. Você come qualquer coisa e tá delicioso. Você vai comer sandubali e tal. Isso. Tá delicioso. Vai matar a sua fome naquele momento. Voltando para o cinema. Por que, molecha, tu tá falando isso, Jamarri Nogueira? Por que Kung Fu Panda 4 é bem isso? É um filme, é, sai oito anos depois do terceiro, né, Kung Fu Panda 3, oito anos depois. O que é que tem de diferente aí? Não, não tem, não tem. Ele não justifica a sua existência. Ah, ih, não vou ver. É filme caça níquel. Calma, calma, calma. Não é isso. É um filme divertido, muito divertido. É a mesma pegada dos outros? Muito. É um filme caça níquel, então? No humor. No humor. É, é bacana. É o Mike Mitchell, o cara do Shrek 4. Então, assim, é um cara que saca dos Paranauês, da risadagem animada, né? Mas, deixa eu perguntar, é caça níquel o filme, então? Não, não, não chega a ser caça níquel, mas ele não se justifica. Tá. Não existe um enredo que justifique mais um filme para além da trilogia. Qual a leitura que eu faço quando você fala caça níquel? A indústria cinematográfica vive uma crise de roteiros. Nossa. E aí, claro, né? E aí, o que é que acontece? Bora ressuscitar Kung Fu Panda. Vamos criar novas personagens, novas possibilidades. Abertura para novos enredos. E aí, a gente faz uma nova série de filmes. E é o que vai acontecer com Kung Fu Panda. Que agora, o Panda bom de briga, ele é o dragão guerreiro, né? Ele escolheu assim... Ih, já é dando spoiler aqui, tá? Agora ele é o dragão guerreiro. Então, você tem uma nova janela para a franquia. Uma franquia que estava sepultada. É, para pelo menos imaginar o que vai acontecer logo a seguir. Você não vai encontrar um grande enredo, não, Cacá. Agora, garante a pipoca? Garante a pipoca. Às vezes você sai de casa prontinho para comer... Para quem é fã como eu, tá bom. Dá para rir. O almoço mais saudável do mundo. E às vezes você sai para comer a bagaceira. Você quer comer a bagaceira. É bom comparação. Você quer beber refrigerante. Você quer se entupir de sanduíche. E tá valendo, boy. Como diria Chico Limeira. Tá valendo. Então, resumo, vamos lá. Vale a pipoca? Vale a pipoca. Tem uma vilã muito engraçadinha, que é a Camaleoa. A maior parte do tempo, ela está na pele de uma serpente. Mas ela consegue se transformar naquilo que ela bem entende. Dá para comer? Dá para rir? Dá para rir? Dá para sair, ir ao banheiro durante a sessão, voltar e não perder nada. Dá para consolar... Ai, seu marido, você não gostou. Você não gostou do Kung Fu. Eu gosto dessa ressurreição do Kung Fu Panda. Porque imagino que os próximos vão ter um novo enredo, uma nova janela para novas aventuras. Essa me parece mais, assim, o lampejo da ressurreição. É o reboot. É o reboot. Não. Tecnicamente, não. Não. Mas vamos lá. Essa ressurreição comercial, o cinema, já falei, está numa crise de roteiro terrível. Também para a Paraíba que a gente escreve, porque aqui tem, viu? Um filme histórico só que dá para rolar. Filme de boneco é o que mais tem, né? Verdade. Como diria o processo de filme de boneco. Sensacional. Jamarri Nogueira toda quinta aqui na Band News FM ao vivo em estúdio e durante a semana em pílulas separadas. Na próxima vez, você traz para mim... Trinta segundos. Vai lá. Vai, fala. Vamos embora. Momento de alegria extrema. Felicidade do outro mundo. Cine Banguê de volta. Oba! Isso. Eu dei essa matéria hoje. Eu dei essa matéria hoje. Muito bom. Nada será como antes. Foi exibido ontem. E aí a gente tem uma programação até o final de abril. Inclusive com o filme Eu, Capitão. Recomendo demais. Que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Um filme italiano. Exatamente. De migração. Ao som de Kung Fu Fighting, Jamarri até Quinta. E ó... Luiz Torres, bom dia e suas bênçãos. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja. Amém. Bom dia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Sabino. Olha só. Escolha uns filmes de hoje porque o tempozinho não vai dar pra passar tudo, né? Escolha uns filmes aí. Qual o cardápio? Se é de Bahia, que vocês já registraram aí. Sim, sim, sim. A votação dos deputados federais paraibandos em relação à permanência na prisão do deputado Chiquinho Umbrasão. Isso. Fizeram esse registro. Então, a gente vai pulando aí para chegar a dois movimentos aí que se interligam, que é ainda a repercussão da visita do ex-presidente aí, Messias Bolsonaro. E amanhã? Amanhã, agenda toda aí montada, né? Toda divulgada e tal. Inclusive, a meio-dia tem uma coletiva com a imprensa no hotel Oceana. Oceana, lá no Bessa. Oceana, lá no Bessa, né? O ex-presidente recebe toda a imprensa. Mas qual é o moídozinho aí? Tem uma discussão na Câmara Municipal de João Pessoa, porque o ex-presidente, ele vem receber o título de cidadão paraibano pela Assembleia e pessoense pela Câmara. É uma sessão conjunta, às 17 horas, na Assembleia Legislativa. O fato é que ele teve recentemente um título de persona não grata aprovado pela própria Câmara, que vai amanhã conceder um título de cidadania. E vão entregar os dois de uma vez? E aí, boa pergunta, qual é a tese? A vereadora Elisa procurou revogar, entrou com um procedimento lá na Câmara, para revogar o título de persona não grata, porque foi, inclusive, aprovado por unanimidade. Os vereadores ligados a Bolsonaro cochilaram e foi aprovado. Ficou ruim. Agora, você falou em Elisa Virginia, eu preciso registrar que ontem estava Marcos Henrique já com o título impresso e moldurado nas redes sociais de persona não grata. Guarda aí, guarda aí. Guarda aí. Bolsonaro, por exemplo, qual é a história? Por hora, o preço de hoje, ele está com dois títulos para receber. O de cidadão pessoense e o de persona não grata para a cidade de João Pessoa. Um que vai a ele e o outro que aplaude. A vereadora Elisa tentou revogar, até então, o presidente Dinho, a procuradoria da casa, estão sustentando que o plenário soberano foi votado, então não tem revogação disso, porque não encontraram nenhum vício que apontasse a revogação do título de persona não grata. Eu só lembrei de uma coisa. Eu só lembrei de uma coisa. Augusto dos Anjos. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Grande lembrança, meu caro. Mas qual é a história? Existe já um debate, e aí o vereador Júnior Leandro deve estar puxando isso agora pela manhã na Câmara, juridicamente falando que se você tem um título de persona não grata aprovado em seu nome, você não pode receber o título de cidadão pessoense. Meu Deus, que confusão. Esse é o debate que o vereador talvez puxe isso aí. Aí eu faço aquele nem lá no meu celular. Da nossa, que coisa. Aí nem o Kung Fu Panda consegue resolver um negócio desse. Boa, Luiz Torres. Porque ele vai agora fazer um debate, precisa saber se tem sustentação jurídica, mas qual é o debate regimental? É que alguém numa cidade que tem um título de persona não grata, não poderia receber o título de cidadão pessoense, teria que revogar o de cidadão pessoense. Gente do céu. De toda forma, a confusão está pautada, porque se quiserem fazer confusão amanhã, vão querer na sessão, vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa, na sessão, podem sim querer fazer essa entrega. Alguém avisa ao Bolsonaro que se prepare. É. A sessão amanhã na Câmara, na Assembleia, está sendo por cadastro, né? Também, isso. Está cadastrando, não vai entrar todo mundo, mas só que vereador não tem isso, né? Ele tem direito de ter prerrogativa de entrar. Mas, assim, público para tumulto e tal, eles então, inclusive, estão jogando os eleitores de Bolsonaro só para a Domus. A sessão é às 17 e o evento da Domus é às 19. Então, eles estão campeando para que ninguém de Bolsonaro... Vai ser mais votado para a imprensa, inclusive com registro também, viu? Uma claque, para a claque não ir para a sessão na Assembleia do Título. Vamos aguardar aí essa confusão para amanhã. Me diga uma coisa, cidadania com Cícero Lucena. É, mais um apoio que ele vai colocando aí no cardápio para poder... Eu acho que o grande ganho de Cícero e a grande conquista dele que ele está trabalhando para isso é o PT, né? É o PT. Para poder fechar essa coligação e essa aliança para ele aí, para a eleição agora. Ele está trabalhando nesse sentido. Mas o que você acha, depois desse apoio da cidadania, como é que fica o PSDB? Como é que fica a situação, já que tem uma federação nacional? Como é que fica aqui e a cara de Rui Carneiro, né? Inclusive, numa entrevista que ele deu aqui, ele garantiu cidadania. Aliás, é a segunda federação que Cícero racha. Racha. É, que ele já arranjou o PC do B com o PV, em PT, né? Isso, isso. E aí ele precisa arrancar para esse lado. Vamos lá. Cícero, o ganho aí de Cícero é só bagunçar o outro lado, né? Às vezes a federação formalmente não pode fazer nada, né? O cidadania não vai poder, se juridicamente a federação do PSDB conseguir levá-lo para Rui, levar o Tempo de TV, o Fundo Partidário, essa coisa toda, formalmente, o que Cícero está quebrando o apoio político. Ou seja, a sigla até fica, né? Formalmente com a federação, mas as lideranças, o apoio, o camarada do cidadania no meio da rua dizendo que é para votar em Cícero. Na verdade, assim, se ele não consegue de todo, se você não tem o 100% da coisa, você tem o 50% de alguma coisa e já quebra o outro lado. Sobre o evento de Bolsonaro, estou olhando aqui o link para inscrições, ainda restam 1.104 vagas. Para Domus. Para Domus, para o evento da Domus. Ainda restam 1.104 vagas. E isso é o segundo lote. Qual é o link? Isso é o segundo lote. O segundo lote. O link é muito difícil de trazer no ar, mas é o seguinte, está na bio do Instagram de Marcelo Queiroga. E eu acho que no de Cabo Gilberto também, se eu não me engano. Eu não sei, eu recebi de Marcelo Queiroga e aí está lá. Está lá o link na bio do Instagram de Marcelo Queiroga, tem 1.104 vagas, é o último lote. Dá tempo de Júnior Leandro e Marcos Henrique ainda se inscreverem para pegar o título. Eita, Jesus amado. Luiz Torres, meio dia na Rádio Arapuã FM, no Arapuã Verdade, duas da tarde no Rede Verdade da TV Arapuã. Quem é que vai estar hoje na TV? Vamos hoje de Sara Cabral, que recebeu essa autorização para a disputa eleitoral em Bahia. Fofinha está murchinha. E aí mexe com o município. Não, Fofinha ficou murchinha, ficou. Porque era um cenário mais calmo e agora tem disputa, né? Tem disputa. E agora tem disputa. Valeu, Torres, um abraço para você. 10 horas 59 minutos. Torres volta terça-feira, a não ser que seja... E amanhã... Não, tudo pode acontecer, né? Vamos deixar consignado para você ver amanhã? Amanhã, amanhã atendi. O ex-presidente chega às 9 horas da manhã, então já tem... Como você está por dentro da agenda, não estraga algum furo. Como você trouxe ontem, viu? Certo, vamos embora. Muito bem. Até amanhã. 11 horas, é um cá, é um bem, é um? Ô, se acabou, se que era doce. Amanhã eu estou de volta. 6 da manhã no Expresso Band News João Pessoa e às 9h25 no Jornal Band News. Vem aí Eduardo Barão e Ivan Brandão com o Band News Station. Tchau. Gente, até amanhã. Você ouviu o Jornal Band News João Pessoa. No rancho português, tem fado com cerveza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão na bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa. Tchau. Tchau.